A reportagem começa agora com o genro da vítima, a senhora Rita, que faleceu vítima de acidente de trânsito ontem na PB400. Como foi que você recebeu essa notícia? Eu trabalho em Sousa e recebi essa notícia através do telefone, minha irmã ligou e de repente tive que vir. Quando cheguei me deparei com a notícia mesmo, chocante, e a gente, a família ficou transtornada, né? É verdade que a mesma teria ido à São José de Piranha justamente porque tinha conseguido se aposentar e isso seria seu primeiro benefício? É, essa notícia é verdadeira, inclusive ela chegou a receber, né? Ela tinha dado entrada nos papéis uns dias antes, veio aprovado e ficou marcado para ontem, né? Um dia fatal para ela e tristeza para a família. Era um dia feliz para ela porque tinha conseguido a aposentadoria, mas infelizmente uma tragédia para toda a família. Certeza, certeza. O corpo foi levado para a cidade de Patos? Não, não chegou a ser levado não, foi dado o laudo aqui mesmo. O sepultamento acontecerá onde? No distrito de Boa Vista, município de São José de Piranhas. Vai sair daqui de Cajazeira às 15 horas, 3 horas da tarde e chegando lá vai haver a missa do corpo presente. E logo após o sepultamento. Uma tragédia que abala toda a família? Certeza, uma mulher guerreira para a família, para todo mundo que conhecia, amigo, familiar. E vai ficar na mente, na memória, né? Como era o jeito de Dona Rita? É uma pessoa sempre alegre, não tinha tristeza com ela não. Ela trabalhou em uma empresa aqui em Cajazeiras por vários anos? Trabalhou, se eu não me engano, na Patamuté. Você convida todos os amigos, parentes, para dar o último adeus no sepultamento dela no dia de hoje? Certeza, faço esse convite, esse apelo, quem puder comparecer, a pessoa, a família fica grata. Ela se encontra nesse momento na rua Fausto Rulim? Fausto Rulim, na sua residência, 348. Fausto Rulim, na sua residência, 348.